Olá cinéfilos e entusiastas do cinema! Hoje, vamos mergulhar em um tema que vai mexer com a sua curiosidade e mostrar o lado glamuroso da indústria do cinema. Prepare-se para descobrir quem são os 10 atores que receberam os maiores cachês por atuar em filmes. Sim, você ouviu certo! Vamos explorar as cifras impressionantes que esses astros receberam por seus papéis icônicos e entender como suas atuações impactaram não apenas a bilheteria, mas também suas carreiras. Fique conosco até o final e descubra quais atores estão no topo dessa lista de prestígio e o que fez seus papéis serem tão valiosos. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar aquele like para não perder nenhuma novidade! Começamos com Johnny Depp em Piratas do Caribe, onde ele recebeu 55 milhões de dólares. Depp negociou um salário fixo combinado com uma porcentagem dos lucros, o que fez seu pagamento inicial parecer menor comparado ao valor final. Leonardo DiCaprio, em A Origem, embolsou 59 milhões de dólares. DiCaprio desempenhou um papel crucial na produção e negociação do contrato, garantindo um pagamento elevado por sua atuação marcante. Jack Nicholson em Batman recebeu 60 milhões de dólares. Nicholson ganhou uma porcentagem dos lucros do filme, o que aumentou significativamente seu pagamento inicial e fez de sua interpretação do Coringa um marco. Harrison Ford arrecadou 65 milhões de dólares por seu papel em Indiana Jones. O sucesso e a popularidade da franquia garantiram um pagamento substancial para Ford, que se tornou sinônimo do aventureiro icônico. Sandra Bullock, em Gravidade, recebeu 70 milhões de dólares. Bullock foi uma das poucas atrizes a garantir um pagamento tão alto por um papel principal em um filme de ficção científica, solidificando seu status como estrela de primeira linha. Tom Hanks arrecadou 70 milhões de dólares por Forrest Gump. O sucesso crítico e comercial do filme e o histórico de sucesso de Hanks justificaram seu pagamento elevado por sua atuação inesquecível. Tom Cruise recebeu 70 milhões de dólares por seu trabalho em Missão Impossível. Cruise negociou um pagamento alto devido ao seu envolvimento na produção e ao sucesso contínuo da série de ação. Robert Downey Jr. fez 75 milhões de dólares com Vingadores Guerra Infinita. Downey Jr. recebeu uma parte significativa dos lucros devido ao sucesso do filme e ao seu papel crucial como Tony Stark na franquia Marvel. Bruce Willis ganhou 100 milhões de dólares por O Sexto Sentido. O sucesso do filme e a importância do papel de Willis foram fatores-chave para o pagamento elevado que recebeu. Keanu Reeves arrecadou impressionantes 156 milhões de dólares pela franquia Matrix. Reeves negociou um pagamento muito alto devido ao sucesso e ao impacto cultural da série, que se tornou um fenômeno global. Recapitulando, vimos os 10 atores que ganharam os maiores cachês por seus papéis com valores impressionantes que refletem o impacto e o sucesso de suas atuações. Esses números mostram o quanto o cinema pode ser lucrativo para os astros que definem os blockbusters. Agora queremos saber de você, qual desses papéis e valores mais impressiona? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir, agradecemos por estar conosco e esperamos que tenha gostado dessa viagem pelos bastidores do cinema. Fique ligado para mais conteúdos incríveis e compartilhe este vídeo com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!